Mas o que você vai ver agora é um casamento muito diferente. Ele aconteceu aqui em São Paulo. O pai do noivo, ele estava triste porque está doente e ele não poderia sair do hospital para ir para a cerimônia, para ver o próprio filho casar. O filho, o médico desse pai, todos eles tiveram uma ideia, uma surpresa. Eles decidiram fazer o casamento dentro do hospital. Foi isso que aconteceu. E daqui a pouco eu vou mostrar para você toda essa emoção. É agora? Então vamos acompanhar, porque é simplesmente emocionante demais. É dia de casamento. Não em igreja, nem em buffet, mas num hospital em Santo André, na Grande São Paulo. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Sonho que foi muito além do que os noivos imaginavam. Casar no civil, e aí depois fazer um almoço, e aí cada um para a sua casa. E no final das contas foi essa coisa linda aqui que o hospital preparou para a gente. Surpreendeu até nós. Se a ideia é celebrar o amor, a festa pode acontecer em qualquer lugar. Faz nas igrejas, faz no salão, faz na cadeia. E faz em hospital também. No hospital também, é onde chamar a gente vai, né? Todo mundo no hospital trabalhou duro para transformar paredes brancas no cenário perfeito para um casamento. É uma espera, uma sala de espera para os nossos acompanhantes. Aí nós adaptamos e realmente o resultado está aí. A supervisora de enfermagem me conta que essa história começou depois de uma conversa com um dos pacientes. O filho estava com o casamento marcado, mas não havia chance de alta. A gente percebeu que ele estava entristecido por não poder participar da cerimônia civil do casamento do filho. A equipe médica também se comoveu com a história. O mundo continua acontecendo, ele continua sendo pai de alguém, continua sendo filho de alguém, continua tendo seus desejos, seus sonhos. Esses sonhos continuam aqui internados. No caso dele, era participar do casamento do filho, assim como o filho também, obviamente, tinha o sonho do pai participar do casamento dele. E aí foi só combinar direitinho com a família. E tudo integrado. Ele não imagina que ele vai realizar o sonho dele de ver o filho dele casando. Bolo, bem casados e arranjos de flores preparados com o maior carinho, em tempo recorte, 48 horas. A governança foi atrás da decoração, da bolo. A nossa nutricionista foi atrás do bolo, dos doces, do brinde. E cada um saiu com uma ideia, vou buscar umas cadeiras novas para a gente colocar, um tapete. E foi surgindo, foi muito rápido, né? O paciente é José Franciscone. Ele tem 55 anos e foi diagnosticado com leucemia. É um tipo de câncer que afeta a medula óssea, a parte do osso conhecida como tutano. É lá que são produzidos elementos do sangue como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O transplante de medula pode trazer a cura, mas depende de doação. Um procedimento super simples, para o doador é praticamente inocuo. Obviamente há um período de recuperação, acho que vai ser de no máximo alguns dias, mas isso traz um bem enorme para o outro, né? O motivo desse passeio pelos corredores, o seu José nem imagina. As enfermeiras inventaram uma desculpa. Dia de tirar foto com a equipe médica. O hospital ajudou muita gente, bolou uma história para convincente sobre uma foto de um evento que ia ter, para conseguir tirar ele do quarto. E chega finalmente o momento do sim. Tão esperado quanto a noiva, é esse convidado de honra, o seu José, que mesmo internado, tem a chance de realizar um sonho, acompanhar o casamento do filho. Quando os noivos pisam no tapete vermelho, quanta emoção. Quem poderia imaginar que o hospital seria cenário perfeito para um dos dias mais importantes na vida de um casal. E tudo acompanhado de perto pelo pai do noivo. O som do violino ecoa por corredores habituados com o silêncio. Pacientes e funcionários são como convidados dessa festa. Vem tudo lá do alto. E o seu José aproveita o momento para cumprimentar o filho. É hora do abraço. O mais perto que dois corações podem chegar. E eu estou me abraçando muito pouco, né, família? Nem eles eu abraço, por causa da imunidade. Ah, e teve beijo também. Enfim, casados. Parabéns aos noivos. É frase escrita no bolo. E por que não, lema de vida, festa faz bem. Às vezes, tão eficaz quanto o remédio. Vai até me ajudar a enfrentar esse novo desafio aí da doença. Que eu tenho certeza que eu vou me curar. Um brinde aos noivos. Um brinde à vida. Tão fácil fazer alguém feliz, né? Parabéns ao pessoal do hospital que se envolveu nessa ideia. Felicidades ao Vinícius. Boa sorte para o teu pai, viu, Vinícius? Deus abençoe ricamente a vida dele. Logo, logo ele vai sair dessa. Você vai ver só. Então, eu vou te ver só. Eu vou te ver só. Eu vou te ver só.